Aê, 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 aê Gosta, pedindo, eu tenho sete Se acaba aí nessa papinha dela, faz aá Ê, aê, aê, aê É, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, 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 aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Legenda por Sônia Ruberti